essa aqui é a amarelinha 2 que eu descobri mansa igual a amarelinha, não sei se ela já era mansa onde eu estou aí ela vem estou aqui do lado de fora da cerca e ela vem para me encostar é muito bem olha o arlei terro aí franca bonita tá bonita olha o arlei terro o carruca a cara baia aí o carruca o carruca está empipocada de gorda o carruca o carruca a cara o carruca do carruca o carruca as aca as aca o carruca e você vai ter a carruca o patinho arrumado um cachorro lá inclusive eu fui tem restos né, tem túmulo tem restos de uma igreja de adultos lá tem um buraco ainda onde era feita a extração do ouro e tem uma cruz lá próxima que é exatamente... vai tirar as macros esse não é o bim dá leite cachorro então nada mais bonito do que preservar as duas que é já chega no momento em que boa parte né, aliás grande parte já foi destruída, mas ainda... dá leite pra encardir então olha, parabéns por essa... bora né, caba e aí, esse tipo vai estar morrinho mas o outro, parece que eles morrem tem um cabuco e tudo é Júnior lembro eu sei ó aí, o caipirinho hein Júnior aí pra você ver Júnior a minha porcada isso aqui tá tudo na cera matei dois aqui pra trás tem umas de recria aqui ó ali, tem um cachaça tem mais essas daqui, tá tudo morjando que ela tá morradinha essa do meio aqui ó a cera de lá tá cheia tem essa daqui que é da mulher toda vez que tá, tá dez tem um cachaça aí tem mais uma remessa ali, esse de patalzinho de 24 tem mais uns desse tamanho ali tapado e aí e aí Amém. 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 O roxão aqui. Colocou o nome. Já está aqui bem. Tranquilo. Está bem manso aqui. De coçar. Amém. Amém. Esse aqui é o. Pitoco. Amém. 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 vovô a 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 e aí prego roxão aqui colocou o nome ataque bem tranquilo e também manso aqui é de coçar o b o 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 onde eu tô aí ela vem tô aqui do lado de fora da cerca e ela vem pra me coçar ela o 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